Você não vai acreditar que eu fiz esse pão de leite com apenas 3 ingredientes É um pãozinho sem glúten, super fácil de fazer, só misturar e colocar no forno Vai deixando seu like, compartilhando o vídeo com todo mundo, se inscrevendo no canal Gente, eu tive um probleminha com o vídeo e eu tenho só as fotos, mas mesmo assim Eu vou colocar esse vídeo pra vocês, é super fácil de fazer, então vem comigo Em uma tigela você vai adicionar 160 gramas de leite em pó Peneirado e vai adicionar 2 ovos inteiros E vai misturar até que estiver tudo bem misturado Essa massa não fica lisinha, então quando você pensar que deu errado, aí que deu certo Depois de misturar você vai adicionar 1 colher de fermento químico para bolo E em uma forma untada, com a ajuda de 1 colher, você vai fazer as bolinhas, elas não ficam assim perfeitas Aí depois você vai pincelar 1 gema de ovo em cima E vai levar esses pãezinhos ao forno pré-aquecido a 200 graus e vai deixar a 180 graus de 10 a 15 minutos E esse foi o resultado do nosso pão, ele ficou com uma casquinha bem sequinha por fora Bem úmido por dentro Bem fofinho pra você comer com aquela geleia, com queijo, no café da manhã, no lanche da tarde Muito top Gente, esse pão foi o mais fácil que eu já fiz na minha vida Sem glúten, pra você que é alérgico, né? O glúten E eu espero que vocês tenham gostado E essa foi mais uma receita caseira do chefe pra vocês Vocês deixem aqui nos comentários o que você achou desse vídeo E obrigado por me acompanhar, que Deus abençoe a vida de vocês Tenha um dia abençoado e maravilhoso Obrigado por quem ficou aqui até o final do vídeo comigo Fiquem na paz do Senhor e até a próxima, valeu!